Qual é o seu nome? Gustavo A casa aqui é de quem? Nada Quem que paga aluguel aqui da casa? A minha Quanto vocês pagam de aluguel aqui? Mas está abandonado aqui? Não tem nada? Cadê a droga além dessa? A outra droga está onde? Vamos lá Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri